Dando continuidade, como foi anunciado no bloco anterior, vamos saber como é que está o nosso amigo Rubens Riso, que teve uma série de problemas em decorrência de uma enfermidade, de algo que aconteceu com ele, mas mesmo assim a professora Sônia se surpreendeu agora, nós também estamos surpresos, porque a gente estava achando que ele tinha ganho uns quilinhos a mais. Professora Sônia, o estado do Rubens Riso hoje, embora ele ficou 15 dias sem fazer atividade física. É, o Rubens assim, apesar de ter ficado 15 dias parado sem atividade física, o que nos mostrou que ele continuou com a disciplina alimentar, isso foi legal, porque a última vez que eu avaliei o Rubens antes de ele parar com as atividades, ele estava pesando 132 quilos, hoje ele está pesando 129,700. Foi uma redução um pouco menor do que era de costume, isso em vista do tempo que ele ficou sem atividade física, mas foi positiva. Então isso foi uma coisa que nos deixou bem contente com a atitude do Rubens. Eu tenho dito nas minhas palestras, que se você está num processo de eliminar peso, e quando chega diante da balança, isso aconteceu muitas vezes comigo, e desesperado para a balança, porque a gente quer que sempre baixe e baixe bastante. E às vezes eu subia na balança e foi o que aconteceu com o Rubens, empatou. Eu quase arrancava os cabelos e a nutricionista, Osmar, vamos bater palma, porque não ampliou, não aumentou, não retornou nem um quilo. Então, o Rubens está de parabéns, porque embora 15 dias sem fazer exercícios, e ele que vinha fazendo 5 vezes por semana, que é a norma do programa, claro, cada caso é um caso, mas tanto o Rubens quanto a Carol tem condições de fazer 5 vezes por semana, Então, este é o ideal. E, felizmente, ele não engordou, quer dizer, não ganhou peso. Então, isso já é uma vitória, né, Sônia? Com certeza, e realmente, o que a gente estava explicando antes para o Rubens, no começo, quando começa o tratamento para redução de peso, a quantidade de redução de peso é maior, a pessoa fica empolgada, fica contente, mas o corpo também vai se adaptando e ele vai se ajustando, e a redução de peso, os quilos, vão sendo reduzidos, mas vão acontecendo. Então, como é o caso dele hoje, ele está reduzindo aí a média de 1 quilo, 2 quilos por mês, independente de ele estar fazendo atividade física. Então, é sinal que ele está tendo, continuando com a disciplina alimentar dele, que isso é muito bacana e realmente dou os parabéns para o Rubens. Eu agora vou perguntar para o Rubens o que é que aconteceu para fazer com que ele se afastasse 15 dias da academia, é algo que eu acompanhei o processo, tive a oportunidade de levar ele duas vezes no hospital. Rubens, o que é que ocorreu para acontecer esse afastamento? Então, tive uma mordida de um mosquito e quando o mosquito mordeu, entrou uma bactéria. Essa bactéria deu um easy pele na perna. Gerou um processo inflamatório e foi complicando a cada dia. Foi complicando, a perna cozinhando, inchando bastante. Não tive condições de... não conseguia nem caminhar. O Rubens me contava que ele sentiu a diferença do que era quando estava no processo da academia e o que é que aconteceu uma semana depois? Qual foi a diferença que você viu que é importante revelar, Rubens? É, eu vinha fazendo academia cinco vezes por semana, mas caminhada aos domingos, né? Só descansar um dia por semana. E eu fiquei 15 dias parado e quando eu retornei, eu retornei ontem, né, no trabalho, eu já senti um cansaço físico devido à falta de academia, né? Então, para a gente observar, esse ponto é importante porque à medida que ele estava fazendo academia, ele estava com uma disposição enorme. Eu acompanho bem o trabalho do Rubens, entra no carro, sai do carro, pega os pães da Stenbach, vai entregar no supermercado, volta. Então, ele tem uma atividade que é algo que ele estava cada dia mais feliz, porque ele ficou um longo período sem poder fazer um tipo de trabalho desse. E à medida que ele entra no programa, que ele começa o processo, tudo isso é diferente. E aí, o que é que aconteceu um dia desse da entrega aí, Rubens? Você falou que tinha um espaço meio longo para percorrer? É, tem um mercado que eu atendo, que é o Angelone, ali da rua Doutor João Colim, que tem que entrar pelas docas e o espaço até chegar nos pães é bem longo. E tem que andar em ritmo acelerado. Na metade do caminho, tive que parar, porque deu falta de ar. Para ver o que é que acontece quando você não tem condicionamento. Eu ouço muitas vezes a pessoa, não, eu faço exercício físico. O que você faz? Não, eu jogo bola uma vez por semana. Tá, e o que você faz de condicionamento físico para jogar bola uma vez por semana ou duas vezes por semana? Então, as pessoas têm dificuldade de entender que elas acham que porque vai correr atrás de uma bola para lá e para cá já é o suficiente. Quando, na verdade, precisa condicionar o corpo, certo, Sônia? Com certeza. A atividade física é muito importante para o ser humano. A gente sempre fala, eu trabalho com academias, que a atividade física e a nutrição, elas são parceiras, elas têm que andar junto. Então, não adianta a pessoa querer, ah, eu vou reduzir peso e não faz atividade física. Ou então, ela faz só atividade física e não faz a nutrição adequada. Então, o que aconteceu com o Rubens? Ele foi obrigado, em função da patologia que acometeu ele, a ficar parado e já interferiu no acondicionamento físico dele nesse período. Eu reitero o que a professora Sônia colocou, que a nutrição e a atividade física regular andam de mãos dadas. Não adianta fazer só uma coisa e não fazer a outra. Só atividade física e não cuida da alimentação, aí o cara... Dando conciada no bloco anterior, como é que está o nosso peso, que teve um... Enfermidade com ele, mas mesmo a professora Sônia assistiu... Nós também estamos... Tinha ganho... Professora Sônia, hoje, embora, ele ficou 15% de atividade física. Ele tinha dias parado, sem atividade física, que nos mostrou que ele continuou. Isso foi legal, porque o Rubens, antes dele parar, pesando 132, pesando 129, isso é só um pouco menor do que a lista do tempo, que ele ficou sem atividade física, mas foi... Então, isso foi uma coisa que... Uma atitude do Rubens. Dito nas minhas palestras, você está num processo, e quando... Isso aconteceu muitas... E desesperado, que sempre vai... Ante... Ia na balança, e foi o que aconteceu com o Rubens, empatou os cabelos e a nutricionária, vamos bater palma, não ampliou, não aumentou nenhum quilo, então... Porque embora 15 exercícios, e ele que... Por semana, que forma do programa, caso é um caso, mas tanto o Rubens, sonha de fazer cinco vezes por... Este é o ideal, e não é... Quer dizer, não ganhou peso, já é uma vitória. Com certeza, e realmente, antes para o Rubens, esse tratamento, para a redução de... A quantidade de redução de peso, fica empolgado, o corpo, ele também vai se adaptando, e as reduções, estão sendo reduzidos, mas então, como é o caso dele hoje. Denunciado no bloco anterior, amigo Rubens Rios, temas, em verdade de algo que aconteceu, professora Sônia, se expresso, porque a gente estava achando que... Professora Sônia, de dias sem fazer a... ele... A física... É... O pré-disciplina alimentar, os derrubos antes de ele parar, os quilos, hoje ele está só um pouco menor do que a idade...